Vamos às informações sobre o tempo em São Paulo e no Brasil, na Diara, boa tarde. Boa tarde. Sem chance de vir chuva para mudar essa situação, apesar de que ontem deu uma chuvinha, né? É, tem uma frente fria avançando pelo litoral do sudeste, essa frente fria espalha bastante instabilidade entre o sudeste e o centro-oeste, só que a chuva é com baixo volume acumulado, chuva mais volumosa, generosa aí, está prevista só para o finalzinho desse mês de outubro e primeira semana de novembro. Pelo menos essa frente fria que chegou deu uma aliviada aí no calorão, que foi recorde na última semana e também durante esse final de semana. Hoje, a gente observa já nuvens mais carregadas aqui entre o sudeste e o centro-oeste. Em algumas localidades, venta e chove forte nesta segunda-feira. Previsão de pancadas de chuva desde a metade sul da região, da metade norte da região sul, grande parte aqui da região sudeste, centro-oeste e também áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva de forma isolada na região norte, em algumas áreas do nordeste, principalmente entre Piauí e Maranhão. No sertão nordestino e lá no Rio Grande do Sul, tempo mais seco e ensolarado. Na metade sul do Brasil, temperaturas em declínio. Hoje, a máxima não deve passar dos 25 graus aqui em São Paulo. No restante do país, bastante calor. Em Cuiabá mesmo, com a previsão para algumas pancadas de chuva, a máxima pode chegar aos 41 graus.